a chica de galinha vai meu filho confirma em bora e a filha me estressa não sou praga tô doido para passar só vou com os personagens de novo e eu também vou pegar burutão saradona e os abusa vai até com uniforme novo e só homenagem e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e você sempre vai no c i né zé é favorável a você favorá por que o que é de frio e nossa eu marquei não bate nem eu vou só trocar passar tudo para você ver ela e eu joguei só com os personagens igual a sacra peraí peraí não bate não bate não ó a sacra é uma paiana com a roupa de verão meia é porque ela fica sempre com os peitos tampado né e é ó e aí 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 Bater na filha é bravo, hein? O que é o que é o que é o que é o que é? Não! Hum! A sarada é muito foda! Hum! Hoje eu dei um tanto especial no Joaninha. Credo! Nossa! A sarada é muito foda! Nem é! Eu amo ela! Vai se foder! Ela não é nada! Ela é paiosa! Fala isso não, Zé! Até me desanima! O Kishimoto não gosta de personagem feminino! Ela não tem condição não! 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 Precisa ver com a dor! Ah! Você acha que o meu rodo da saradinha vai? Ah! Vai! Vai, seu bicho maçaradinho Toma aí, seu machista apressor Ah, pera né horta Então venha, então venha Tchau Tchau Dá, cara coçou Oreu, tatagau Agora eu estou sem piedade Tchau 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 Tchau